As Suas mãos As Suas mãos Onde está Onde está o seu carinho Onde está você Ah, se eu pudesse buscar Se eu soubesse Onde encontrar Se eu amo Você Um dia Há de chegar Quando Ainda não sei Você Vai procurar Onde eu estiver Sem amor Sem você As Suas mãos Onde está 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 Um dia há de chegar Quando ainda não sei Você vai procurar Onde eu estiver Sem amor Seria você Suas mãos Onde está Onde está o seu carinho Onde está o seu Onde está o seu carinho Onde está o seu carinho